VKzinha, RDM, vem comigo assim, yeah, yeah, yeah Olha minha gang, 12,9 e 7 Portando esses kit com toda minha tropa, eu tô com sem cash Olha minha bill, usa meu cap Contando essas notas com todos meus manas, eu amo sem cash Que eu vou de Nike e também suprimei Tacando fogo nessas sirene, que os menor tão louco, então sai da frente Oi, só não vem aqui pisar no meu tênis, que essa bita louca, ela senta em mim Oi, fumando beck lá na maçã Toma doce bala, fica bem doidinha, querendo me dar só de sutiã Pelas avenida, nós vai de rolé E ela sempre portando minha glock, que eu tô com a bag cheia de droga E essa beat double shot No baile ela fica doidona, querendo pular em mim Só porque eu fui no banheiro E outra beat salva em mim, então fica de boa bi Deixa só eu te explicar essa situação Fode comigo, agora você Depois tem outras dez no meu colchão, nessa vida que eu levo bebê Eu sou bem sincero no que eu vou te falar Fode comigo, agora você Amanhã sua amiga vem querer me dar E na noite passada eu já peguei ela Fumei um beck, ficou no privê Oi, não fica braba meu anjo Mas sua amiga é bem mais melhor que você E na noite passada eu já peguei ela Fumei um beck, ficou no privê Oi, não fica braba meu anjo Mas sua amiga é bem mais melhor que você Então olha minha gang, doze nove e sete Portando esse skit com toda minha tropa E eu tô com sem cash E olha minha bi, usa meu cap Contando essas notas com todos meus money E eu amo sem cash Que eu vou de Nike e também suprimei Tocando fogo nessas sirene Que os menor tão louco então sai da frente E só não vê aqui pisar no meu tente Que essa beck louca ela senta em mim Fumando beck lá na maçã Toma doce bala fica bem doidinha Querendo me dar só de chuchun Esquina doze nove e sete carai VKzinha, pega a visão Porra, real lifestyle porra Yeah, yeah 36 in the hell 36 in the hell